Nem todo jogador se comporta bem sobre pressão, tampouco respeitam as decisões dos árbitros. E o preço que eles pagam por serem esquentadinhos, muitas vezes sai em cara. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Os encrenqueiros de plantão. Na NBA temos jogadores que são os verdadeiros valentões e outros que são apenas uns cabeças quentes. E quando se juntam nada de bom acontece, principalmente para os seus times que pagam preço por suas presepadas, sofrendo com desfalques por conta de suas expulsões. E o Detroit Pistols atualmente tem um cara desses em seu elenco, que é o Isaiah Stewart. Um jogador pouco conhecido, mas que nesses 4 anos na liga, ficou famoso apenas pelo episódio conhecido como ataque ao rei. E fora essa treta que ele teve com o LeBron James, os torcedores da sua franquia já o conhecem bem pelo seu temperamento. Onde já teve 3 faltas flagrantes e 2 expulsões. E simplesmente 21 faltas técnicas em seu currículo. Esse é um clássico jovem problemático. Assim como o Trae Ong. E às vezes até esquecemos disso. Por ele ser o rosto da sua equipe e um dos melhores jogadores da sua geração. Porém o baixinho tem um pabio curto. E ao longo das suas 6 temporadas, ele possui 1 falta flagrante, 2 expulsões e 62 faltas técnicas. Foram as suas confusões. Números bem parecidos com seu irmão de draft. E até nisso passou na sua frente. E sim, estamos falando de Luka Dumpit. E para muitos fãs e especialistas, ele é quem será o rosto da nova geração. E mesmo com todo esse brilhantismo, ele tem um defeito. E é o seu temperamento. Onde já o vimos rasgando a sua camisa. Por não conseguir se controlar dentro de quadra. Assim como 3 faltas flagrantes, 4 expulsões e 66 faltas técnicas. E apesar desse histórico, nenhuma dessas o tirou de momentos importantes para o seu time. E um cara que conhece muito bem esse lado esquentadinho do Luka Dumpit. É o Marcos Morris. Que já teve passagem por vários times. E nesses 15 anos de NBA, colecionou 12 faltas flagrantes, 10 expulsões e 91 faltas técnicas. E muitas confusões e bate-boca. Os brigões profissionais. No mundo dos valentões, você só se torna um profissional quando as suas tretas te causam multas. Como o MVP Joel Embiid. Que é um especialista em debochar dos seus rivais e tirá-los do sério. Onde passou de uma das maiores dúvidas da liga para simplesmente o jogador mais valioso da temporada. Fazendo jus à frase, acredite no processo. Mas o processo que ele conhece muito bem é o processo das multas. Já que das suas 16 faltas flagrantes, 1 expulsão e 51 faltas técnicas. Essa expulsão lhe causou dois jogos. E lhe causaram um prejuízo de 379 mil dólares. E entre as suas tretas mais conhecidas, estão a com o Russell Ashbrook. E com o pivô, Carl Anthony Taus. E outra coisa que todo mundo conhece muito bem é a Centauru. Pois lá você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito. Principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom VASCA DE VILA. Que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauru no site. E acredite, essa bola de neve só vai aumentando. Pois o próximo dessa lista é o Marcos Smart. Que já foi o defensor do ano. E mesmo não sendo o tipo de cara que começa uma briga. Ele possui 10 faltas flagrantes. 11 expulsões. E 54 faltas técnicas. E uma suspensão de um jogo. Que lhe custou 29 mil dólares. E a outra suspensão também é de um jogo. Que lhe deixou 89 mil dólares menos rico. Como eu disse, ele não é um valentão. Apenas um baita de um reclamão. E às vezes passa dos limites ao discordar da arbitragem. Sendo bem diferente do próximo dessa lista. Que é o Patrick Beverley. Que é completamente fora da casinha. Pois o armador já se desentendeu com todo mundo que passou pelo seu caminho. Ao longo dos seus 13 anos na liga. Algo que lhe rendeu 4 faltas flagrantes. 7 expulsões. E 85 faltas técnicas. Assim como a expulsão de um jogo. Causando uma multa de 98 mil dólares. E a mais recente que ele teve após brigar com Drander Eitan. E que o afastou por 3 jogos. Resultou num prejuízo de 268 mil dólares em seu bolso. A Tríplice Ameaça. E no pódio para os jogadores mais brigões da NBA. Temos o Dylan Brooks. Que nos seus 7 anos de experiência. Possui um currículo nada invejável. De provocar os seus rivais. E de causar brigas generalizadas. E apesar de estar no nosso top 3. Quando se trata de faltas. É ele quem lidera. Tendo médias de 3.9 por partida. E na sua carreira ele possui 7 faltas flagrantes. 4 expulsões. E 65 faltas técnicas. E simplesmente 4 suspensões. Onde todas foram acompanhadas de multas. Que somadas são de 319 mil dólares. E é importante ressaltar que todas essas multas foram dessa temporada de 2023. E não podemos esquecer que ele possui mais de 100 faltas técnicas em sua ficha. E no nosso top 2 temos outro armador bem energético. Que é o Russell Ashbrook. Que costuma ficar furioso com as decisões dos árbitros. E quase sempre as contesta. E tudo isso já lhe rendeu 18 faltas flagrantes. 10 expulsões. E uma suspensão no valor de 245 mil dólares. E acredite se quiser. Ele possui 171 faltas técnicas em sua carreira. E muito disso aí vem do seu temperamento. Que não consegue levar desaforo pra casa. E que às vezes acaba causando um tumulto. E pra surpresa de absolutamente ninguém. Temos o bad boy Dramond Green. E que recentemente adicionou um mata-leão em seu repertório de golpes baixos. Como se os chutes nas partes íntimas não fossem o bastante. Ou pisar do jogador fosse pouca coisa. E com esse vasto repertório de jogadas bem controversas. Ele possui 14 faltas flagrantes. 17 expulsões. E 140 faltas técnicas. Junto com 5 suspensões. E somadas. Chegam num valor surreal. De 1,3 milhões de dólares em multa. O consagrando como o jogador mais cabeça quente da atualidade. Mas e você? Quem acha que é o jogador mais esquentadinho ou mais bad boy da história da NBA? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece de deixar seu like também. Porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo. E assim ele nos recomenda pra mais fãs de basquete. E aproveita e se inscreve também no canal. Pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos achando nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!